Música Bueno moçada, mais uma vez aqui o programa Sem Alambrados junto com vocês trazendo essa gurizada buena do quinto manancial que a gente está aproveitando para tirar um pouco dessa cardagem dessa gurizada boa né e agora eu quero mostrar um pouco do talento nesse programa de agora um pouco do talento desse nosso gaiteiro Gabriel Graff, um cara que vem se destacando no Abrir do Fole um parceiraço que a gente tem e o que que tu vai fazer pra nós aí de solo? Vou fazer uma musiquinha do Tio Belia Tio Belia, saudoso véi, tá contigo Gabriel? Tio Belia, saudoso véi, tá contigo? Tio Belia, saudoso véi, tá contigo? Tio Belia, saudoso véi, tá contigo? Amém. Amém. Amém.